Tem um probleminha aí que a gente vai ter que resolver junto. Nos filmes policiais a gente vê os detetives dando dura de marimá, quadrando a bandidagem. Eu não precisava disso. Era a minha primeira vez com um investigador e eu já sabia muito mais do que todos eles juntos. Eu não sei como é que o Araújo, o Vandinho e aquela acampada da delegacia não percebeu que nada daquilo era coincidência. O cara não tinha nada de maluco, não sabia o que estava fazendo. O artista era ele. Desenhou o delegado agora todo mundo com a caça. E pagar minhas coca-colas lá no Barreto você consegue também? Se não pagar, não bebe. Fala de brincadeira, vamos falar, sério. Alex, podia continuar? Ah. Ainda bem que eu desenho pra caralho. O que foi? Ainda bem que eu turnso para você. É a Education.